João Pereira dos Ramos Quero agradecer em meu nome pessoal e em nome dos meus filhos, genro, nora, netos, sobrinhos e mais familiares, o gesto tão carinhoso e tão nobre desta póstuma homenagem ao meu marido. Dizer-vos ainda também que as tribulações do João, ou as atribulações, como ele aqui lhe diz, não acabaram quando chegou a óbito. Ainda duraram alguns anos, porque a vida, para quem nada tinha, não se consegue de um momento para o outro. E o João na sua vida teve mais tarde a sorte e o bom senso de conhecer alguém que tanto e tanto e tão bem o soube ajudar na vida fora. A sua namorada e mais tarde esposa, a Noêmia, a quem felicito pela vida e pelo que deu ao João. Romarina Assunção Passos Pelos altos préstimos em prol da cultura e educação no município de Óbidos, recebe a Medalha de Mérito Municipal. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Dr. Telmo Foria. A todos que apostaram no projeto Pensar Colorido, a saber a Câmara Municipal de Óbidos, na pessoa de seus dirigentes e que há mais de uma década o mantém. A quem abriu-me a porta com convite memorável, Romarina, queres me ajudar a caçar talentos, Sr. Pereira Júnior. Então, presidente, possibilitando esta caminhada junto conosco, para o bem mais precioso, entregando nas minhas mãos o bem mais precioso às vossas crianças. A Assembleia Municipal, na pessoa do seu dirigente, Dr. Telmo Faria, que aposta na cultura e educação como a mola mestra de um povo desenvolvido, plantando escolas para acolher valores. Fernando Manuel Neves Correia Pelos altos serviços profissionais prestados à comunidade do município de Óbidos, recebe a medalha de mérito municipal. Entrega a medalha o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Óbidos, Engenheiro Humberto Marques. Chegámos a Óbidos em janeiro de 1980, há mais de 30 anos, para cumprir que na altura se convencionou chamar-se de serviço médico à periferia. Se, por um lado, tivemos a sorte de ter uma população que nos recebeu muito bem, facilitando a nossa integração na comunidade, achamos que, por outro, o contacto mais próximo com o indivíduo e com o meio onde está inserido, família e comunidade, com a possibilidade de integração numa carreira de clínica geral, na altura em início em Portugal, e, com isso, poder participar ativamente na sua implementação e desenvolvimento, numa comunidade sociocultural ainda débil, mas com todas as condições para o seu agradecimento, Conselho Litoral, histórico e pleno de tradições, foram as condicionantes mais importantes na escolha do Conselho de Óbidos e da Especialidade Clínica Geral Médico-Família para desenvolvermos o nosso trabalho como vida profissional. Não nascemos em Óbidos, mas temos esta terra no coração. A população do Conselho, pela forma amiga como nos tem tratado, nos tem sabido reconhecer, o nosso bem-hajo. Marco Filipe Simão Martins. Pelos altos préstimos em prol da comunidade de Óbidos, recebe a Medalha de Mérito Municipal. Entrega a medalha o Sr. Vereador em Regime de Permanência e com a responsabilidade da Proteção Civil, Sr. Pedro Félix. Tive a sorte, a felicidade de não nascer, mas logo após o nascimento, de viver toda a minha vida no Conselho de Óbidos, junto de pessoas extraordinárias que, de certa forma, hoje me tornam mais importante. Nos bombeiros conheci pessoas extraordinárias, pessoas que lá estão, outras que já saíram, pessoas dessas que hoje estão no meu coração, que estão na minha linha de aprendizagem e que, de certa forma, marcam aquilo que eu sou. Em 2002, é formalmente constituída a Associação Ípica, o Cavalo de Óbidos, criando uma alternativa à oferta desportiva no nosso Conselho. Pelos altos préstimos em prol do desporto do Município, recebe a Medalha de Mérito Municipal. Recebe a Medalha, o Sr. Óscar Paz da Costa, Presidente da Direção. Entrega a Medalha, o Sr. Vereador em Regime de Permanência e com o ploro do desporto, Dr. Ricardo Ribola. Eu queria agradecer também aqui, pessoalmente, e perante vós todos, ao Dr. França Andrade, que está connosco há 14 anos, ao Luís Calado, que está connosco há 14 anos, e agora, presentemente, aos monitores que estão connosco, que é a Mirabel e o Hugo Serranho. Eu queria agradecer ao Pedro Santos por nos ter atorado durante 10 anos. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o apoio, aos seus vereadores, ao Sr. Presidente da Assembleia. Obrigado. E é um grande orgulho para nós termos recebido este prémio. Obrigado.